É, aqui então, aqui você para na faixa, você atravessa a faixa e eles param Aqui, as ruínas estão em torno do Daiichi Olha só gente, um Fusca lá ainda Quem disse que não tem Fusca no Japão? É uma casa de sobar, não vem de sobar, o macarrão também É uns coelhinhos, mas só que a loja está fechando Está até o bem-vindo Assustou, Marissa? E aqui as marcações do distanciamento social Aqui no Starbucks Olha lá embaixo É, aqui é um morrinho Aqui faz lembrar as feirinhas da Argentina É, as feirinhas aí Paraguai ainda está na Argentina Mas está fechando E aqui o majestoso Taisha E aqui a rua É a rua cheia de turistas aqui Que fica cheio de turistas aqui no Istoano Olha, hoje eu aproveitava para vir hoje porque o tempo está bom hoje Sem vento, sem nada Quais são os comércios aqui e fecha? O que é aqui? A rua estreita? Ou comercial? A rua estreita? Olha o vídeo do YouTube que está vendo? Não, é a rua estreita Aqui é muito legal Esse aqui é o sorvete de feijão Que já fechou também 5 horas E do lado dessa sorveteria Olha só lá embaixo Passa nem bicicleta direito Só pessoa A escadaria aqui Tem uma escadaria aqui Estreita Aqui é uma lojinha de lembrancinhos É um bambori É a proteção, né? Aqui é uma loja Não existe mais Aqui é uma loja não existe mais E o sol se pondo ali, olha lá Beleza A gente procura um estacionamento ali Ali tem, mas são todos pagos 300 ienes por uma hora O que tem aqui? Daqui Uma referência daqui do estacionamento Você vê aqui E o taxa está ali entrado E aqui é o Takanayá É um hotel 3 estrelas Diárias aqui De 10 a 17 mil ienes Por dia Você reserva antecipadamente Paga mais barato Então O que você achou? É a entrada linda É muito linda essa entrada Então Bora pegar a melhora É cheio de tatame lá dentro Bem antigão Bem tradicional Bem tradicional Olha aqui Lá em cima é um restaurante Um restaurante vegano Aqui que é um restaurante vegano Falaram Aí no segundo andar Aqui A areia lá vem tudo vegano Olha só Ah, e aqui também tem uma agência dos correios Olha aí Olha aí Lindo demais Com esse pôr do sol Refletindo aí Olha o clima de nostalgia Domingo à tarde E tudo limpinho E tudo limpinho Tem aqui os pontos de táxi E o pôr do sol E o pôr do sol Olha aqui Outro ponto comercial lindo Pega Até um salão de cabeleireiro Aqui Olha só quem achamos aqui O Lions Até aqui também tem Lions É, parece um tecido de kimono Olha só Esse sim é Lindo É, é de kimono aqui ou o que é? É, é de kimono aqui Ah, Luga As famosas máquinas de vendas Tem uma aqui diferente Aqui, ó É dois motais Mesmo Oi Oi O que você achou aqui Carruagem Olha só Olha, tipo de cerimônias de casamento Sim Sim É, a plaquinha também tem pra não entrar Mas dá pra ver a beleza Da carruagem Fica toda aberta aqui Sim, é pra cerimônias de casamento É, aqui as fotos ficam expostas aqui Estúpido de cerimônia que eles realizam De casamento De diversas cerimônias Até com bebezinho É, detalhes para o calçamento aqui Calçamento tudo limpo e Estilo do Tempo É, tudo acessível aqui O calçamento aqui E aqui, gente Aqui é a estação Estação do Tais Esse trem está aberto Para visitação Ele está isolado dos outros Olha só É show de bola Olha só Que demais As máquinas antigas Estilo Antigo Quando eles viajavam para o Tais Nossa, faltou só a iluminação aqui dentro Aí, faz desinfecção É a época que Que o trem rodava Muito bom Então é Olha só os assentos Como eram antes As propagandas da época Esse trem não roda mais É só o museu É, está bem cuidado com o seu celular Quando está no cair no chão Agora aqui A dianteira Onde ficou o maquinista Que eu estava sentindo o contrário Aqui é a visão que ele tinha Olha só É, tudo da época Mecânico É show de bola Muito legal Aqui é uma manivela Muito legal Um trem antigo E as portas não eram automáticas Eram manuais Beleza? Então Mostrando aqui o trem por dentro Uma nostalgia incrível E na época que operando Então Esse aqui está datado do ano 42 Do mês 8 É agosto do ano 42 Vou ver que ano que é Que dá o ano 42 Show E o ano 42 Dá mil novecentos e sessenta e sete Agosto de sessenta e sete Ou seja Não, ele foi fabricado em Mil novecentos e sessenta e sete Cinquenta e três anos atrás E as marcas do tempo persistem aqui E a porta já está Um pouco desgastada com o tempo Vamos sair? Tem que ter um trem na fora lá Um trem de verdade Daí te bato Gente, aqui era muito triste Muito triste Muito triste? O que eu estava dando Mas eu estou triste Estão visitando aqui Pra ver Não passa a precisar de coisa aqui, né? É Vamos lá? Vamos sair? Cuidado Esse aqui é um tremzinho novinho Que é um antigão lá Que nós entramos Tem até wi-fi Os carrinhos elétricos Os carrinhos elétricos Papai, dá para abrir aqui, né? Não, está fechado Estou trocado Esse aqui é muito feio O carrinho elétrico É aqui, gravando aqui É aqui, gravando aqui Eu quero ir lá dentro Eu quero ir lá dentro É até uma revenda da Honda Ali, de motonetas Ali e bicicletas E ali na frente O portal já É até algumas casas aqui Mais para trás É, deve ser caro morar aqui Aqui termina o coçamento Não, aqui Onde mostrou aqui Está aberto aqui Aqui está abrindo agora Olha só Servem essas comidas aqui Frutos no mar Isso Aqui tem uma pausada também Para viajantes E aqui, diga lá Aqui uma pessoa paga 5 Duas pessoas 8 E quatro pessoas 10 Em dia de semana Sem feriados Se paga 8, 10 e 12 Papai Cinco anos Para braxo É de graça E tem vagas É o símbolo de vagas Vazio E final de ano Golden Week GW, né Natsu Yasumi Que é em agosto Uma pessoa 11 mil Duas, 13 e 4, 15 Até que não é caro, né Tem TV Tem Todas as internet grátis Check-in das 3 Às 11 da noite Check-out Às 11 horas Até às 11 horas Vamos seguir na rua Aqui As partes aí Aqui é uma galeria Como é que é? O que é? O que é? Seria essa galeria? São os tatames aqui São joias Joias E os preços também são uma joia É isso aí, gente Encerrando mais um vídeo aqui Agora Até chegar no carro até lá embaixo É bem longinho Mas O único estacionamento gratuito Que tem aqui É O Tacho É o segundo estacionamento Que fica aberto até mais tarde Vamos chegar no carro lá E vamos Seguindo pra casa É isso aí Mais um detalhe aqui Do Tacho Tá escuro já, hein Lá que tá ficando escuro E tá ficando Não tão frio Mas tá escuro já, né Você curtiu? Você curtiu o vídeo? Deixem seu like Seu joguinha E compartilhem 200 metros ainda Pro estacionamento É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau